Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Bom, Eleni, o que a gente tem visto aqui? Tem dificuldades para entender exatamente essa característica dos trabalhadores e colar com sempre a sua vida, arriscando a sua vida no trabalho, contra esse problema de saúde pública. Na oposição prevalece o estômago, e o estômago vai prevalecer sempre, mesmo que a gente tenha uma ameaça da vida direta, as pessoas têm se sentido bem. Então, elas dizem assim, eu posso sair de casa, eu estou me sentindo bem. Mesmo que ele seja um agente transmissor do vírus, mesmo que ele vá desenvolver sintomas mais adiante, ele se sente bem e quer trabalhar. Quer trabalhar por quê? Porque aqui tem uma operação da burguesia brasileira, da qual Jair Bolsonaro é uma parte absolutamente essencial, é um elemento intrínseco a esse tema. E aí nós podemos ter pelo menos três frentes de compreensão. Em primeiro lugar, por que os trabalhadores não entendem, em geral, as necessidades de isolamento social? Por que não tem quem explique para eles o que está acontecendo? Porque, diante de um cenário como esse, a esquerda parlamentar, dentro da sua linha liberal, tenta vender como vitória os R$ 600. Quando o papel de um partido político, para formar a consciência da classe trabalhadora, e amparar, por exemplo, a luta sindical nesse momento, que teria que estar paralisando a atividade produtiva que coloca os trabalhadores em risco, deveria ser no seguinte sentido. Bom, estamos vendo que o trabalhador, a força de trabalho, é o elemento que dá consistência, solidez e, principalmente, vitalidade ao sistema capitalista. Existe, portanto, uma centralidade do trabalho, uma centralidade dos trabalhadores para produzir riqueza social. Os partidos não têm explicado isso, Elane. Os sindicatos, portanto, ficam desarmados para fazer isso. O movimento estudantil está completamente disperso, não sabe o que faz na centralidade das entidades. O que nós temos que ter com relação a isso? E, quando saem as críticas, para tentar explicar, aí as pessoas são tomadas como aquelas que estão sendo críticas por ser críticas. E dizem que fazer a crítica é muito fácil. Fazer a crítica não é fácil. Fazer a crítica é dificílima. A crítica fundamentada, consistente, consequente, ela é difícil. E, portanto, como os partidos políticos não explicam isso, há um desamparo gigantesco e a população não entende ainda a centralidade do trabalho. Por quê? Porque não existe uma vanguarda política que explique que, sem o trabalhador, não tem produção de riqueza social. Por isso que a burguesia faz carreata. Se o vírus fosse inofensivo, ela marchava. Mas ela faz carreata. Por quê? Porque a burguesia sabe que depende do trabalhador para produzir valores e riqueza, para que ela se aproprie de parte significativa desses valores e possa manter a sua boa vida. Esse é o ponto central. Em segundo lugar aqui, Lari, o que nós vemos? Há uma coesão burguesa fortissimamente montada no Brasil. Não há, portanto, uma disputa entre Bolsonaro e governadores, prefeitos, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Toffoli, etc. Não há esse choque no que é essencial para o sistema. E o que é essencial para o sistema? Aqui é o assalto à renda do trabalhador. No que é essencial, portanto, Rodrigo Maia não bloqueia um milésimo das pautas apresentadas por Bolsonaro e Paulo Guedes. E aqui vem exatamente a esteira dessas medidas que você coloca. Por exemplo, uma medida de proteção ao emprego, que faz o seguinte, deixa o trabalhador com um contrato de trabalho suspenso por dois meses. Ou deixa o trabalhador com três meses de redução de salários com redução de jornada de trabalho. com um complemento por parte do seguro-desemprego. Na prática, o que nós temos? Um trabalhador que vai estar em casa, sem trabalhar ou trabalhando muito menos, recebendo recursos do seguro-desemprego com o seu contrato de trabalho reduzido ou suspenso. O que o governo fez na prática aqui, Elânia? A pretexto de uma medida provisória para salvar empregos, ele antecipou virtualmente um desemprego que já estava se avizinhando para o segundo semestre no Brasil. Porque o sujeito vai estar em casa, sem trabalhar, recebendo o seguro-desemprego. O que é isso, se não virtualmente uma condição de desemprego? Uma redução drástica da sua renda. Portanto, essa medida, ela visa estabelecer um patamar que, indo no sentido da sua pergunta, do pós-pandemia, o que nós devemos ter? Desde 2017, com o processo de reformas e contra-reformas que a burguesia brasileira tem feito, nós temos uma avassaladora supressão de legislação trabalhista. Mas a burguesia, os capitalistas, o empresariado em geral, ainda não sabem muito bem sobre quais condições vão se dar as novas relações de trabalho. E o que este cenário da pandemia tem implementado é exatamente a forma através da qual vão se organizar as relações de trabalho no Brasil num cenário pós-pandemia. Que formas são essas? Formas que atiram o trabalhador a um aumento brutal da superexploração da força de trabalho. O que nós temos concretamente? Medidas que vão desde a manutenção de um assalto ao Estado por parte do Banco Central, nessas chamadas PECs emergenciais, PEC do orçamento de guerra. A burguesia é muito hábil para delimitar um nome, muito criativa para dar um nome para todas as medidas que atacam os trabalhadores. O que a PEC emergencial e o orçamento de guerra significam? Que, por força constitucional, agora, está garantido que os capitalistas podem assaltar o Estado e o Estado vai poder, por exemplo, emitir títulos da dívida pública para fazer frente aos seus gastos correntes de despesa financeira junto aos capitalistas, para não cair em muitos tecnicismos. O Estado vai poder emitir, como não podia antes, para todos os efeitos, títulos da dívida pública para pagar os juros da dívida pública para esses rentistas, para esse capitalismo do sistema financeiro que parasita o Estado. Outra medida da chamada PEC emergencial ou do tal orçamento de guerra. Um plano gigantesco de suspensão de reajustes salariais e de contratação de servidores públicos pela via de concursos que podem garantir alguma estabilidade de emprego, fazendo com que todos os serviços públicos sejam cada vez mais deteriorados, precarizados e, sobretudo, aqui, temporários. E vai ser a renovação da temporariedade que vai dar a tônica da prestação de serviços públicos. Portanto, a qualidade desse serviço público vai cair drasticamente. E isso acompanhado de um plano de privatização das empresas públicas estatais, sejam elas federais, estaduais ou municipais. É isso que está em marcha agora. E aos trabalhadores, as medidas provisórias têm garantido o seguinte. Por exemplo, a medida provisória do emprego para os jovens de 15 a 29 anos. O que está dado ali? O recolhimento do FGTS, por exemplo, não vai mais ser de 8%, vai ser de 2%. A multa do FGTS não vai mais ser de 40% sobre o valor da rescisão, vai ser de 20%. Os trabalhos aos domingos vão poder ser consecutivos por até sete semanas na prestação de serviços, por até quatro semanas na indústria. sem que isso signifique um pagamento de hora extra, porque esse trabalho ao domingo vai ser compensado por uma folga semanal durante o dia corrente da semana, um dia útil. Portanto, tem uma dilaceração completa das relações de trabalho que vigoravam até então, que desde 2017 vem sendo aceleradamente destruídas, mas eu diria, o cenário pós-pandemia aqui, Elaine, é de uma reinauguração de um novo padrão das relações de trabalho, completamente mais flexíveis e elevando a um grau extraordinário a superexploração dos trabalhadores. Em cima disso, veja, o que vai ser inaugurado no Brasil são relações de trabalho ainda mais deterioradas do que aquelas que já existem nos Estados Unidos. E vejam os dados dos Estados Unidos. Três semanas de pandemia e de fechamento fizeram com que 16 milhões de empregos desaparecessem nos Estados Unidos e 16 milhões de trabalhadores tivessem que recorrer ao seguro-desemprego. Este tipo de relação de trabalho que nos Estados Unidos facilita a contratação e a demissão de trabalhadores vai passar a ser cada vez mais a regra do capitalismo dependente e subdesenvolvido brasileiro. Já é assim no setor de comércio e serviços, mas vai passar a ser assim cada vez mais nos setores mais dinâmicos da acumulação de capital, como, por exemplo, o setor industrial. Então, esse novo paradigma, esse novo cenário é o que nos aguarda dali para frente. Por isso que nós temos que ser absolutamente criteriosos nessa crítica voltada para o cenário atual, Elane. Para que os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos estudantis possam compreender a dimensão do problema que nós vamos enfrentar e para que nós possamos estar munidos intelectual e politicamente para agir diante desse cenário. Não podemos ser, de um lado, espectadores e não podemos ser, de um lado, acometidos o tempo inteiro pela síndrome de Poliano, que vai tentar ficar enxergando sempre o lado bom das coisas, enquanto a tragédia aumenta cada vez mais. Isso tem que ser absolutamente extirpado da sociedade brasileira, de todos aqueles que querem uma vida mais digna. Nós não temos mais agora, Elane, o direito. Nós não temos, nós que queremos uma vida melhor para a maioria do povo brasileiro, não temos o direito de vacilar diante do tempo histórico que se inaugurará no cenário pós-pandemia, Elane.